Bem, quando ele me chamou para falar do SAC 2.0, antes de tudo eu queria me apresentar. Meu nome é Cláudio Pamplona, eu estou trabalhando com atendimento desde 2010. Eu ajudei a montar a área de atendimento do peixe urbano, aliás, eu montei a área do peixe urbano. Acho que todo mundo chegou a conhecer o peixe urbano no auge, em 2010, que a gente recebia mais de 10 mil contatos dos clientes e a gente teve que criar toda aquela área. Então, dali, eu entrei nesse mercado e fiquei. E hoje eu estou na OPA, me mudei para São Paulo há quatro meses e estou há quatro meses na empresa. Eu sempre tenho um problema quando eu falo SAC 2.0. Primeiro que eu não gosto muito do nome SAC. SAC já vem com um peso de call center, da estigmata do call center, que fala que o call center é o 0800, é o robotizado. E isso traz já o cliente insatisfeito. Ele já vem falando, ah, não vamos resolver. Isso não vai ser resolvido porque eu vou entrar em contato com a central de atendimento. Isso não está correto. Nem sempre é assim. Temos canais e por isso que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho do SAC 2.0, como chama-se, né? Hoje o SAC 2.0 é a gente atender através das mídias sociais. É estar onde o cliente está. Mas eu já parto, depois do SAC 2.0, eu acho que nem 3.0, é mudar totalmente a nomenclatura. É central de relacionamento. Porque o nosso desafio hoje é nos relacionarmos com o cliente. Então, eu queria até perguntar para vocês, quantas pessoas já têm empresa? Outros estão querendo? Tá. É importante isso porque eu fiz minha apresentação, mas para pequenas e médias empresas, para quando você for começar o seu negócio. É tão importante essa área, é tão importante você planejar, se estruturar para ouvir o seu cliente. Para você saber o que ele quer. Então, o desafio hoje é satisfazer as necessidades do cliente com agilidade e encantamento, construindo relacionamento. Então, em vez da gente chamar SAC, não, chama uma central de relacionamento. Porque é isso que o pessoal que está ali vai fazer com o seu cliente. Ele vai escutar o seu cliente, ele vai aprender com o seu cliente, e essas informações são vitais para qualquer empresa. Por isso, a importância hoje de ter essa área de relacionamento. Então, assim, se prepare. Compreenda o ciclo de vida do seu cliente. O Alexandre falou agora, e ele mostrou como é o ciclo de vida, eu vou mostrar também rapidinho como é o ciclo de vida do cliente. Você conhece o ciclo de vida do cliente? Algumas empresas chamam momento de verdade. É toda vez que o cliente entra em contato com a sua empresa, ou recebe algum contato da sua empresa. Você sabe qual que é o seu? Você está falando com o seu cliente daquela hora, de uma maneira correta? Então, você tem que compreender, primeiramente, saber como você interage com o seu cliente. Todo contato é responsável pela construção de uma experiência positiva. Então, qualquer contato que o cliente tenha com você, ele tem que entender, ele tem que ter aquela experiência legal para ele poder finalizar a compra. Todo aquele esquema que o Alexandre falou. Esteja preparado para ouvir e para conversar com o seu cliente para cada etapa desse ciclo. Porque é aí que surgem as oportunidades para você se comunicar, alinhar a expectativa do cliente, ouvir o feedback, receber feedback e, aí sim, melhorar. Então, eu fiz aqui o ciclo de experiência do cliente, numa compra que algumas publicações chamam isso de momento de verdade. Então, eles falam assim, momento de verdade, um é quando o cliente recebe o e-mail marketing, ou quando ele entra no seu site. Também tem gente que chama de gestão do usuário, ciclo de vida, serviço do usuário. Cada um chama como desejar. Isso não é o ponto mais importante. Mas aqui, visita o website, cadastro, busca pelo produto, compara opções. Como você vai saber o que ele está gostando? Como você vai saber se é aquilo que ele está buscando? Como você conversa com ele? Qual o e-mail marketing que você envia? Ele está abrindo? Tudo o que o Alexandre falou, exatamente, é o ciclo de vida e que é muito importante para vocês na hora de montar a sua empresa. É conhecer esse ciclo de vida e ver como você interage com o cliente. Então, ele escolhe o produto, ele escolhe cor, tamanho, todo o cadastro do produto tem que estar lá, as informações sobre o produto, os mínimos detalhes, porque as pessoas perguntam assim, na OPA a gente tem móveis que têm medidas de nicho. Então, os nossos clientes entram em contato com a gente e querem saber exatamente qual é a medida do nicho, e daquele nicho até o chão. Então, você tem que dar essas informações para o cliente, ainda mais quando depende do produto que você está vendendo. Então, é muito importante ser claro, ser transparente com o cliente, verificar o valor e o prazo da entrega. Então, ele passa por todo esse ciclo de vida e em cada momento desse, é um momento de verdade que o cliente tem com a sua empresa. Então, é muito importante que vocês analisem o seu ciclo de vida e vejam como vocês estão interagindo com eles. Porque depois que ele fecha o pedido, e ele recebe o comprovante de seu pedido foi aceito, a ClearSail liberou, tudo deu ok, ainda não está tudo ok. Porque aí ele vai ter que receber a confirmação, ele vai ter que esperar pelo produto, isso cria expectativa, e aí ele vai usar o produto. Só então ele vai receber e vai usar. E se o produto vier com defeito? Então, em todos os pontos desse ciclo de vida, é importante o contato com o cliente. É muito importante. Porque sempre a gente pode aprender alguma coisa nesse ciclo. Quando ele recebe o produto, ou se ele não recebe o produto, ele vai entrar em contato com a gente. Se o produto chega avariado, ele vai entrar em contato com a gente. Se o pagamento é cancelado, ele vai entrar em contato com a gente. Ele entra em contato com a gente sempre. E a gente tem que estar preparada para conversar com o cliente em qualquer canal. Em todos os canais que o cliente entra em contato, responda por ele pelos meus canais. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor. Então, se organize. Crie os canais necessários para essa interatividade. Isso é muito importante. Invista em uma ferramenta para o atendimento. Quando eu falo ferramenta, eu já vi acontecer das empresas entrarem no mercado com o Gmail. Não, a gente monta um formuláriozinho aqui e vai direto para o meu Gmail. Você perde todo o tracking das reclamações ou das solicitações. Você não consegue acompanhar. Mesmo que você faça marcador no Gmail, se perdem. Você não consegue acompanhar esse cliente. Então, a melhor coisa, invista em uma ferramenta. Tem vários open source, como o OS Ticket. A gente agora implementou o Zendesk, que tem planos. Eu estava conversando com o João ontem da Zendesk, eu nem sei, ele falou que vinha. Eles já oferecem por um real planos de um dólar. Então, tem várias empresas que já oferecem. É muito bom. O Zendesk é uma ferramenta de ticket. Ele está falando que é muito bom. E realmente é muito bom. Facilitou muito a nossa vida. A gente implementou há alguns meses só. Não, em julho. Pois é, tem a Neo Assist também, que está aqui se apresentando. Tem representantes da Zendesk, tem a Desk, tem várias outras empresas que oferecem. E tem também open source de ticket. Por que é importante investir nisso? Porque você pode colocar isso dentro do seu site, com o formulário, e você vai receber as solicitações. As solicitações vão entrar no sistema. Você vai poder fazer relatório. Você vai poder acompanhar aquele cliente. E é muito mais profissional. O cliente quer isso. O cliente quer ser escutado. E você tem um tracking melhor. Então, invista. Não fala, ah, não, é importante. É importante, gente. É muito importante. Crie perfis oficiais nas redes sociais. Não faça, ah, um fanpage ou qualquer um meu pessoal. Não, crie um perfil oficial do seu site. E ali você vai ter que responder por ele, pelo canal que ele entrou em contato com você. Tem que ser omnichannel mesmo. Mas você tem que estar presente em todos os canais que você mostra a sua empresa, mostra a sua cara. Então, se envolva pessoalmente. Se você é o criador do seu site, se você é o CEO, o CEO, se envolva. Não terceirize esse trabalho. No começo, eu lembro do Peixe Urbano, quando eu entrei, que foi aquela loucura, eu tinha toda semana reunião com todos os gerentes. gerente de produto, o CEO, o CEO, porque eu era o contato. Eu era a única pessoa que sabia de tudo o que o cliente estava falando. Eles estavam atrás e eu era a pessoa que sentava e falava, falava. Gente, o cliente não está entendendo. O cliente não sabe onde clicar. O cliente não está entendendo como comprar. Falta o botão de compra. O botão de compra está no lugar errado. O botão de compra não existe. Então, porque o cliente falava. Gente, eu quero comprar. Eu não consigo comprar, porque não tem botão. Como você vai saber que o botão está errado? Porque o cliente falou para a gente. Então, tem que escutar. Você tem que estar ali, ouvindo. E no começo, eu estava lendo uma entrevista que ele falou que no começo da empresa, o mais importante é o engenheiro de produto e o CEO respondendo os e-mails dos clientes. Porque ali são informações vitais para a sua empresa e como o cliente vê a sua empresa. Então, faça isso. Se envolva, que é muito importante. Quando você for montar uma equipe, que vai ser, depois que você se envolver e a empresa começar a crescer, monte uma equipe ágil, dinâmica, que entenda do seu produto. Tem muitos jovens, muitos meninos, gente jovem, que é rápida, que entende de internet, que entende de software, que entende do seu produto, que vai entender como funciona essa comunicação, essa interação junto dos seus clientes. Então, é importante. Monte uma equipe ágil. E envolva todas as áreas. O foco é sempre do cliente. Não é o foco no cliente, é o foco do cliente. Eu tenho aqui um colega meu, que é o nosso gerente de produto, aqui da OPA. E a gente comunica sempre, porque é importante. Ele precisa saber do meu cliente para poder desenhar o produto da melhor forma possível. Então, tem essa interação. Você tem que envolver todo mundo. É o marketing que tem que conversar com o atendimento ao cliente. É o pessoal do produto. É o CEO que tem que entender. Todas as áreas têm que passar por nós. Então, o mundo ideal, que eu falo, o mundo azul, era que todo mundo, antes de entrar em uma empresa, passasse pela central de relacionamento e ficasse ali, nem que fosse duas horas. Porque ali você vai entender exatamente quem é o seu cliente, o que você pode fazer na sua área para melhorar a experiência do cliente. E as empresas não dão valor a isso. E isso, assim, no Brasil, ainda não dão valor. Lá fora, não. Se todo mundo conhece as APOS, já ouviu falar das APOS, que é Delivery Happiness? Então, é exatamente isso. Todo mundo passa. E não passa só uma hora. Eu quero... Eu fico feliz com uma hora, duas horas. Não precisa nem passar o dia inteiro, ficar um mês, não. Passa duas horas, senta ali e fica só ouvindo o que o cliente fala, como o cliente entra em contato com você. Porque aí a logística vai dar valor ao cliente, vai saber que se o produto chegar variado, chegar a ser uma peça, vai criar expectativa no cliente. e essa expectativa não vai ser... Não vai ser... Como chama? Não vai ser atendida e gera frustração. E você não consegue tirar essa frustração do cliente. Por mais que a gente faça um atendimento encantador, que seja rápido, o cliente frustrado é mais difícil. Você vai ter que pedir para ele te dar mais uma chance. Então, assim, não frustre o cliente. Ele comprou um produto porque ele quer seu produto. Ele gostou do seu produto. Ele criou expectativa. Nos casos de móveis e imobiliário, ainda é mais, assim, emocional. É uma compra emocional. Você demora para escolher um sofá, você demora para comprar uma cômoda, porque você tem toda a sua emoção por trás. Não, eu quero comprar aquele produto. Vai, e aí o produto não chega. Ou se chega, chega errado. Chega com a cor errada. Você frustra muito o cliente. Então, evite... Se você souber engajar toda a sua empresa nisso, toda a empresa vai trabalhar para um denominador comum, para um bem comum, que é o cliente. Foco sempre no do cliente, não no cliente. Invista. A Juliana da Netshoes, hoje a Netshoes é considerada o melhor atendimento. Eu estava lendo, assim, um dos melhores atendimentos no Brasil, hoje, é considerado a Netshoes. E ela fala sempre desses três pilares que, é óbvio, invista em pessoas, em processos e tecnologia. Então, invista em treinamento. Treine a sua equipe, treine a empresa inteira, qualifique-os, dê cursos, mostre como é... É tão importante essa qualificação das pessoas que estão trabalhando com os clientes, porque, hoje em dia, a gente vê muitas empresas terceirizando, botam num call center, as pessoas são robotizadas, as pessoas não falam português direito, falam no gerundismo, e os clientes não querem mais isso. Os clientes querem ser tratados como eles gostariam de ser tratados. Então, você tem que investir na sua equipe. No momento que você desenvolveu a sua equipe, você conhece o seu ciclo de vida, e como funciona, como funciona o seu site, crie manuais, crie padrões. Esse padrão não é para você fazer, robotizar os seus funcionários, não é isso. É para eles entenderem como que eles podem conversar com o cliente da melhor forma possível. Então, aí está, invista em processos e procedimentos. Muito importante, porque eles precisam disso como base para o melhor atendimento. Eles têm que ficar sabendo de tudo o que acontece na empresa. Então, se a logística mudou o frete, mudou uma área de atendimento, se o produto, se o site mudou, onde está o fale conosco, ou mudou a foto, aumentou, criou uma ferramenta de 3D, comunique ao site. Tem que comunicar a nossa área. Nós somos os únicos que conversamos com o cliente, então a gente precisa saber de tudo. Então, é muito importante essa comunicação das outras áreas conosco também. Por isso que eu falo treine, e sempre treinamento contínuo. Porque todas essas mudanças que você tiver no site, nós precisamos saber. A área de relacionamento com o cliente é uma área que tem que saber de tudo o que acontece na empresa, de todos os e-mails transacionais, naquele ciclo de vida que eu desenhei ali, que está ali desenhado. Você vê como eu estou conversando com o cliente, qual o e-mail transacional que eu estou enviando. Esse e-mail transacional, a minha área tem que saber. Eu tenho que conhecer todos os e-mails que vão para o cliente, porque quando o cliente, qualquer e-mail marketing foi para o cliente, eu tenho que conhecer. Chega uma campanha e deu um desconto de 20%, o cliente clicou, entrou no site e o preço estava errado, o que acontece? Fala com a gente. A gente fica sem saber. Então, a gente tem que estar preparado para poder conversar com o cliente em todos os momentos. Acompanhe os posts, dê autonomia aos seus funcionários, acompanhe os posts, as solicitações, os elogios e as reclamações. Veja como está a sua marca. Monitore. É tanta informação interessante, é tanta informação importante, você tem que estar dentro, se envolva mesmo. E compartilhe com toda a empresa o que eu já disse. Ele me deu dois minutos, mas o Alexandre teve mais tempo, né? Não? É o que eu estou falando também. Bem, do's and don'ts. Faça nas mídias sociais, seja natural. Responda ao cliente como ele entrou em contato com você. Cada rede tem a sua peculiaridade. Então, se você está na rede, se está nas mídias sociais, se ele entrou em contato através das redes sociais, seja natural. Converse com ele de uma forma agradável. Brinque. Ali é o momento de brincar, ali é o momento de conversar com o cliente de uma maneira despojada. Monitora e responde cada interação. Seja ela pedido de amizade. Escreva. Tem alguém para lá. No começo, é você que está fazendo. Depois, vai ser uma equipe para a área de mídias sociais. Aí, você vai trazer para dentro da empresa um community manager. Tem mais? Eu estou correndo aqui. Ele falou que tem mais tempo. Community manager. Traga um community manager para dentro. Ele tem que falar com você. Eles têm que estar alinhados com o que você fala. Então, a minha área de relacionamento ao cliente é uma área que tem que estar alinhada com toda a empresa. Com marketing digital. É a mesma mensagem que a gente passa, o branding passa. Nós temos que conversar da mesma forma com o nosso cliente. Então, é isso. Faça os clientes interagirem com a sua empresa, com os seus produtos. Crie relacionamento. E as mídias sociais, as redes sociais, permitem isso. Responda pelo mesmo canal, como eu já disse. Se ele escreveu no Reclame Aqui, escreva no Reclame Aqui. Se ele escreveu pelo website, através do formulário, responda pelo formulário. Se ele escreveu via chat, é o chat que ele está procurando. Então, você tem que ser realmente omnichannel e responder a ele por todas as áreas que ele entrou em contato com você. Isso é importante. Agora, também é importante, por exemplo, o Reclame Aqui é um mal necessário. Quem trabalha em área de relacionamento, tem horas que a gente odeia o Reclame Aqui, porque as pessoas não dão nem a chance para a gente de nos defendermos. Tem pessoas que já postam direto no Reclame Aqui e nem entram em contato com a gente. Então, a gente não pode nem tentar entender ou evitar que aquilo se torne um Reclame Aqui. Mas é um mal necessário, porque é um canal para o consumidor brasileiro, que sempre foi muito maltratado, poder expor e poder falar mal daquela empresa que, de alguma forma, não fez o que deveria fazer, que é o que o cliente quer. O cliente quer comprar, paga por aquilo e quer receber aquilo. Gente, o cliente só quer isso. E isso a gente teria que fazer, no mínimo, bem. Então, quando eu estava no... Vou contar uma história. Quando eu estava no Peixe Urbano, que chegava e-mails de todos os lados, chegava por todos os canais, e a gente se perdia, eram 10 mil e-mails por dia. E o Reclame Aqui bombava, o Twitter bombava, o Facebook, tudo extrapolava a quantidade de pessoas. Eu cheguei a ter 80 pessoas na minha área. A gente tentava educar também o cliente. Não é só porque o cliente é o rei. Nem sempre o cliente tem razão. Mesmo que ele ache que tem razão, tem vezes que ele não tem razão. Então, se ele posta uma coisa no Reclame Aqui que não tem motivo nenhum de estar no Reclame Aqui, que ele não tem razão de estar ali, você pode ser honesto e pode ser bem aberto com o cliente e explicar para ele. Isso foi um erro ou falar qualquer coisa. Isso foi um problema que a gente teve, mas entre em contato conosco através do nosso canal de comunicação. Lá você será atendido. Então, você pode tirar também dessa mídia que ele está abusando, desse lugar que ele está abusando e trazer ele para a sua central de relacionamento e ali fazer um bom atendimento. Mas quando ele vier para a central de relacionamento, então, seja ágil, seja bom, seja... Conquiste aquele cliente. É a oportunidade que você tem para modificar aquela ideia que ele teve. E, normalmente, se a gente trata bem, eles dão outra chance para a gente. O cliente quer ser bem atendido. Você o atende bem, ele vai voltar. Ele vai falar bem de você. Então, isso é muito importante, ter sempre em mente a importância do cliente. E uma coisa que eu acho importante também, não crie perfil onde você não pode monitorar. tem pessoas que criam perfis em outros sites, em vários sites, ou blogs, fanpages, e não tem ninguém monitorando. Então, alguém posta por ali alguma solicitação, alguma reclamação, e aquilo lá fica. E quando você... algum outro cliente vai fazer a busca, está uma coisa desatualizada. Então, seja atento à sua marca. Seja atento a onde você está e ali onde você está, nem que seja... Fique só nas redes sociais. Ou seu público não é de Twitter. Então, não entre no Twitter, se você não tem como monitorar o Twitter. Então, você tem que saber exatamente onde está o seu cliente e como conversar com ele. Mas não deixe o seu cliente solto. Isso é importante. E seja consistente. Se você der uma resposta para o cliente através do seu canal de comunicação, e nem sempre você vai dar a melhor e a resposta mais satisfatória, e o cliente vai reclamar, vai falar mal de você, e aí ele vai postar no reclame aqui, seja consistente. Se o cliente não tem razão, você vai ter que falar no reclame aqui. Olha, infelizmente, a gente analisou o seu caso, a central de relacionamento negou a sua troca. Nesse caso, você não tem... Não podemos fazer nada. O que você vai fazer? Você vai postar a mesma coisa no reclame aqui. Porque muitos clientes estão... Começam a abusar. Eles falam assim, se eu recebi uma negativa através de um canal aberto, canal fechado, eu vou para o canal aberto, eu vou gritar, e lá eles vão me atender. E se você começar a abrir as exceções, você se perde. Uma vez ou outra, tudo bem. Agora, tome cuidado, porque se vocês começarem a ceder sempre o cliente, mesmo o cliente não tendo razão, eu estou falando... Gente, eu sou atendimento, eu gosto que o cliente dê razão e a gente sempre luta para o cliente dê razão. Mas nem sempre tem. E quando isso acontece, tem que ser consistente. Dê a mesma resposta. Não só porque ele surgiu ali, explodiu. Não, vá conversar com ele, tente entender, faça o melhor, mas tente dar a mesma resposta. Seja consistente nas suas respostas. Bem, e tenha em mente, isso é muito importante, que toda empresa depende do seu cliente. Então, todas as atividades que você faz têm que ser focadas no cliente. Todas. Não existe você trabalhar só para você e para dentro da empresa. Olha para fora, olha, conheça seus clientes, conheça seu ciclo de vida, porque nós dependemos do cliente. O foco tem que ser nele. Todos os focos nas nossas atividades. Eu queria falar, eu termino por aqui porque eu queria deixar o espaço aberto, porque eu acho que tem muitas perguntas, como fazer, dicas que eu posso dar. Então, assim, do meu slide é isso. Obrigada. E estou aberta para curiosidades, para tudo que vocês quiserem saber. Alguém tem uma pergunta? Tchau, 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 tchau.